Alô pessoal, Iniciante Moto com vocês aqui mais uma vez Bora fazer o Bzinho Tem missão aí, olha Zero de quatro Tem oito corridinhas pra fazer, cara E aí como vocês estão? Estou a caminho Perceberam alguma diferença no áudio aí? Quem não viu o vídeo anterior aí, mano, o vídeo que eu postei ontem Já pegou o spoiler, né? O que vocês estão achando do áudio? Microfone Ixi, esse Waze tá demorando a atualizar, mano Mas tem que ir direto aqui Quem viu o vídeo de ontem, pessoal Já pegou o spoiler aí do microfone Olha aí, ó O aparelho O adaptador de microfone, papai Pra câmera Passagem o quê? Estou aguardando Aqui Ia entrar, mas desistiu? É, velho Agora sim temos um áudio de qualidade pra vocês aí, galerinha Vou mostrar rapidamente aí Eu não sei se eu já mostrei Ou se vou mostrar, né? Quando Mano, esse Waze, olha aqui, ó Já andei pra caramba e não atualizou foi nada, velho Ele tá com essas frescuras esses dias, mano Ontem ele me atrapalhou um pouco Passei da rua duas vezes Porque o mapa não atualizava Aí eu achava que não tava Ah, agora ele atualizou, tá vendo, ó Chega a mulher e fala duas vezes É aqui? Bom dia Michelle, né? Pode pegar A gente vai pra cá ou pra cá pra trás? A gente vai pra cá ou pra cá? Ah, tá Só iniciei aqui E veja se é um local que desistiu Eu queria praticar E veja se é um local que desistiu O que é isso? Obrigado, bom dia Passageiro entregue com sucesso Galerinha Vou encostar aqui pra botar o capacete atrás Porque, mano, já são Nove e dez Acordei Sabe aqueles dias que tu acorda Aí Tipo assim, eu queria acordar cedo, claro Pra fazer essa missão aí o mais rápido possível Mas eu tava esgotado, galera Aí eu acordei seis horas Dormi de novo Depois acordei seis e meia Com outro despertador, né E eu até levantei, mano Botei a câmera pra carregar Que eu tinha esquecido de colocar ela pra carregar ontem Levantei E aí Mano, eu encostei na cama Dormi Caraca, velho Eu tô assim Eu tomei café E olha que café pra mim é Eu não fico sem, né Eu não sobrevivo sem café, mano Não adianta Eu tomei café da manhã E eu ainda tô, assim Não é sono Eu tô com um pouco de dor de cabeça, sabe Eu acho que não sei se foi uma noite mal dormida Eu não sei não, mano Ou é cansaço mesmo Mas eu acho que eu não dormi muito bem mesmo, não Porque Pra ter acordado com tanto sono, assim Tipo assim, seis e meia eu tava com sono Mano Desgraçado, velho Como se eu tivesse acordado meio da madrugada, sabe Não parece ser que eu tinha acordado de manhã Aí eu, meu Deus do céu Eu encostei na cama Pufs Já era Acordei Já fui acordar às sete horas de novo Fui acordar às sete horas de novo Aí me arrumei e saí agora Já Já oito e meia, né Poxa Aí esse horário é fraco, mano Não tem nada de dinâmica Tem lá pra cima, só Corací Tapanã Mas eu não vou pra lá, mano Eu acho que eu vou ver se eu vou lá pro lado do Pátio Belém Ali, Cidade Velha E aí, mano O que vocês acharam? Enquanto eu tava fazendo a entrega, né A entrega já Enquanto eu tava deixando a pessoa O cliente Passageiro Eu deixei Tive a ideia de De como Como que eu ia colocar, né Esse unboxing aí pra vocês E aí eu acho que Que deu pra encaixar É A abertura, né Do Da Case Do adaptador de microfone Pra câmera Muito massa Porém Contudo Todavia Entretanto Olha aí, ó Eu tô usando a câmera Só a câmera E o O adaptador Eu fiz uma gambiarrazinha Por trás, né Por aqui atrás da câmera Pra segurar Mas aí, mano Eu não gostei Vou te contar Porque Não deu certo O case, né É Eu não vi, cara Que era só pra A GoPro 5 6 E 7 Entendeu? E a minha é a 8 A GoPro 8 Ela é um pouquinho mais gordinha Mais fofinha Assim Do que as outras Do que a 5, 6 e a 7 E não coube Agora eu vou ter que vender Esse case aí Pra alguém Pra não ficar no prejuízo Porque Mano, não tem condição De devolver pro AliExpress Demora muito Só o valor que eu vou ter que pagar Pra mandar isso pra China Não vale a pena O trabalho De eu Vou ter que comprar uma caixa Pra A caixa do Correios É uns 5 reais Eu acho Tem que empacotar Tem que pagar o frete Florida, mano Aí até eles reembolsarem Tudo isso aí O trabalho não compensa É mais fácil Tentar achar Olha aí Hoje Belém Amanheceu nublado Acho que não vou conseguir Fazer essa missão Hoje aqui, não Não agora Pelo menos, né E aí O trabalho que vai ter Pra eu fazer tudo isso aí Pra devolver Pra eles mandarem Outra, mano Depois de 2 meses Sei lá Mas vale a pena Eu tentar vender Aqui em Belém, né Deve ter gente que tenha, mano A 5, a 6 e a 7 Não é possível Não é possível E aí Tentar vender E comprar A case certa Dessa vez, né Pra não ficar assim Jogado Entendeu Porque se chover É esse meu medo, né O áudio tá top Tá lindo A câmera Ela é a prova d'água Né Beleza Porém, cara O adaptador aqui Tá jogado Aqui atrás Tá vendo Ele tá Ele tá Ao vento, né Como fala Se chover Eu morro de medo De queimar isso Demorou tanto Pra chegar E não é tão barato Né, mano Esse aqui Eu comprei do AliExpress Porque o do Original O Como é o nome Que a gente fala Do adaptador Do original Nem lembro Mas eu sei que é caro Mano É quase o preço De um Entendeu Uns 500 reais 600 Eu não dou 600 reais Num negócio desse Sendo que no AliExpress Comprei O case Com Com esse adaptador Foi 300 e 350 Mano Na parcelei De quatro vezes Entendeu E só o negócio Da GoPro É 600 Não Aí eu vou vender O case Pra recuperar Pelo menos Uma parte Do dinheiro Tá novinha Plástico bolha Nem estourei As bolinhas Do plástico Só pra dizer Que Cara Literalmente Eu só abri Tentei colocar Na câmera Né Vou colocar aí Pra vocês E não dá Mano Não deu A câmera Ela é mais Gordinha Do que as outras Os caras Fazem isso Justamente Pra quebrar Né Se montar Uma case Pra 5, 6 e 7 Aí eles vão Mudam Pouca besteira Do formato Da 8 Botaram ela Um pouquinho Mais gordinha Pra eles ganharem Mais dinheiro Né Se mudarem O formato Vão ter que vender Outro case Aí vão ter Mais de um produto Pra vender Não só um Que vai servir Pra todos Como era 5, 6 e 7 É Esse é o mercado Tô indo aqui Pro lado Ver o peso Cidade velha E não tá tocando nada Fiz aquela corridinha De 3 e pouco No desespero Mano Que eu já tava Já desde Andando Acho que eu andei Uns 3km Tinha andado Uns 3km Pra Já tava quase Voltando pra casa Né Falei Ixi Esse horário Não vai tocar É nada Ainda mais num sábado Aí eu já ia voltar Quase pensando em voltar Pra casa Aí tô com aquela Essa viagem rapidinho Aí E essa rua Que é complicado Né Que só é uma Uma ruazinha Aí se vem Alguém E coloca E fecha O carro Carroceiro Vendo ao contrário Aí Não era pra ele Vim por aí Opa Bora Aceitar Só corrida fraca Né Mas é o que Temos hoje É o que temos Hoje Mano Eu quero pelo menos Fazer essa primeira Parte São duas partes Da missão Né Que faltaram Completar Quatro corridas Pra Eu nem lembro mais Agora Só olhando de novo Eu acho que é Pra ganhar Doze Depois completa Mais quatro corridas Pra ganhar Vinte e um Eu acho que é isso Bora lá Buscar passageiro Né Vai 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 Agora pronto Esse caminhão Para aí Mano Vai trabalhar Todos os carros Não entra Mais carro Aí Vamos lá Ele vai pegar Calçada Né E aí Rapazi Agora temos Qualidade de Som E Vídeo Né Mano Som E Vídeo Sempre buscando Melhorar Pra vocês Aí Velho Parece assim A sensação Que eu Tenho É de que Eu tô Narrando O meu próprio Vídeo Mas não é Não Olha aí Agora que atualizou O mapa Viu Esse Waze É Flórida A sensação Que eu tenho É de que Eu tô Narrando O meu próprio Vídeo É engraçado Que o áudio É muito limpo Cara Esse microfone É muito top Pelo amor de Deus Eu nem sei Onde tem Que eu tenho Entrar Aqui Mais Não tá Atualizando Tem que Direto É o Waze Tá difícil Hoje Trabalhar Com Waze Eu não gosto Muito Do da Ubi Mas eu acho Que é o jeito Viu Vou já Modificar Aqui Porque o da Ubi Quando eu tô usando O Waze Ele fica de cima Eu não gosto Dessa visão Panorama De cima Não gosto Fico perdido Tem que dobrar aqui Tá vendo Já ia passando Já ia passar Frutuoso Guimarães Ainda mais Essas vozes do comércio Que eu não conheço O nome ainda Direito Cara Eu tô passando O voo aqui Ih mano A gente não tava Sonando Como assim Meu Deus Local de partida Direita Cara Não tô entendendo Nada A principal Bebê e mamãe Belém Ao lado Da praça Das Messês Mano Praça Das Messês É ali Velho Meu Deus Meu Deus do céu Velho Por isso que já deu Como atualizado aqui Vou ter que dar a volta Agora onde que eu dou a volta Ah mano Eu não faço ideia De onde é essa volta Que eu tenho que dar Que aqui já é a Como é Me embolei Toda agora Aqui Caraca Meu irmão Pega não Waze Tá difícil Tá parado Aqui Desliga Essa porcaria Pelo amor De Deus Procurando GPS É velho Já vi que não é Pra rodar Hoje mesmo Olha o quanto Que eu passei Caraca Meu irmão Vale a pena Não ir lá Ainda Acho que vou Cancelar Essa porcaria Olha a volta Que eu tenho que dar Não Me zoou Já Como é Que cancela Isso aqui Agora Putz Grilo Relatar Problema Vou botar Que não foi Possível Encontrar O local Infelizmente De péssimo E trollou Olha o tempo Demorando Pra atualizar Caraca Velho Não dá Deixa eu ver Se é internet Eu vou Botar o modo avião Aqui né Pega mano O cara quer trabalhar Mas Depender De internet Olha aí O 4G Não tá funcionando Agora vai Se está online Obrigado Galerinha Assim não dá Pra trabalhar Mano O tempo Tá fechando Eu não dou Uma hora Pra cair Essa chuva O mapa Não tem Um pingo De Dinâmica Né Olha aí Seja o que Deus dará Caraca Velho Eu vou Vou pra casa Vou Seguindo aqui Se aparecer alguma coisa Eu volto Mano Bora ver Né Alô galera Mano Quase que não consigo ligar A câmera É mano É aquele famoso dia De 2Ds Por que 2Ds Quando não dá Não dá O que que eu vou fazer Vou lá buscar namorado Lá em Coraci E eu não sou besta Nem nada Já botei a rota De lá da Uber E chamou Mano Lá pro Parque Verde Né 17 reais Bora Olá Beleza Salomão Né É pra lá que eu quero ir mesmo Bora pra lá Não Eu vou Buscar namorada pra lá Aí botei a rota de lá E chamou Bem na hora Eu vou pra lá agora Vou lá na casa de vocês Botei a rota de lá 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 Botei a rota de lá